Churrasquinho aqui em casa, só que a nata traz mensalha aqui. Curtindo raça negra. Fraco, tá fraco hoje. Esse é meu coreógrafo, é meu coreógrafo. Beleza. Curtindo uma raça negra hoje. Sols forte. Destino simples. Muita cerveja. Primeira dama. Contar pra tua mãe que tá bebendo. Diz que é a primeira dama, a mulher do coreógrafo. Cabelos fechadinhos. Dó de sapo. E a Gracie, tu tá sempre bronzeada, Gracie. Eu sei. Passada. E a mãe, e não só eu te ver. Foi de sangue. Dona Juliana, então, passou a da casa. Tá usando a lasanha, hein? É empengada. Ó. Martelo? Não é sob moto e break dance. Martelo é cozinha, é cultura. Meu Senhor. Nós estamos só em seis, hein? Só os melhores eram. Só os seis top. Sete, Gustavo. Churrasquinho aqui no martelo, ó. Seu Zeca, pai do coreógrafo, Jackson Pinheiro Liu. Dá um Ê. Chefe. Esse é o bicho que vai estourar como o próximo comediante do Brasil. Melhor stand-up do Brasil. Ele tá escrito pra concorrer no Faustão já. Passou a primeira etapa. Vamos ver o que vai dar. Meu pai vai ganhar. Outra piada rápida, hein? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Se faltar, eu busco mais uma caixa. Fala. O quê? Aqui é piada. O bicho me quebrou agora, hein? Pra quem não conhece meu pai, meu pai foi jogador de futebol. É verdade, ele jogou na Tigre, jogou de futebol profissional. E ele fez o melhor filho de todos, fui eu, Liu. Esse aqui é minha namorada, Jessica. Turmento abuna, sem querer. Caralho. O maior irmão, o sorriso mais bonito de todos os outros. Estamos conversando com pão de alho e linguiçinha, mas tem muita coisa ainda. Carne e coisará. Faltam uns parceiros aí, mas tá muito top hoje. Vai! Esse seu jeito faz o techo de eu, meu coração. Se já me desifazer, nem quero te deixar você também. Vai! Estou sentindo a casa com o martelo aí. O que o bicho pega? É feia a fartura? Fartura, fartura. Raça negra. Obrigado.